Olá, meu nome é Vanessa Castro, nós estamos fazendo a leitura do livro Oração Fervente de Priscila Scheider, dando continuidade nesse momento ao capítulo 4, Estratégia Sua Família. Casamento significa a criação de unidade entre duas pessoas que antes eram separadas em todos os sentidos até o amor chegar e alcançá-las. Da mesma forma que Deus nos encontrou, nos amou e estabeleceu uma aliança conosco a despeito de quem somos, apesar de como somos. Ele ainda assim nos ama. Essa imagem, mais do que qualquer outra coisa, é exatamente o que o inimigo deseja denegrir. Quando a Escritura aconselha os maridos a amarem e a liderarem as suas esposas, até mesmo quando aconselha nós, esposas, a submetermos aos nossos maridos, a motivação final para essas nobres instruções não é apenas para uma melhor convivência nos fins de semana, mas para que as nossas casas reflitam na terra a ordem do relacionamento de Deus para conosco. Os maridos devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. As esposas devem submeter-se aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Só confirmando, isso é uma grande coisa. Desde o princípio, trata-se de algo muito maior do que pensamos. Então, quando você e eu começarmos a sentir a pressão, a tensão, a fragmentação e os conflitos em casa, quando coisas pequenas e insignificantes começarem a se juntar para se tornar um grande problema, a busca por defeitos, para trivialidade, que acabam por se transformar em discussões intolerantes, provocando amargura no relacionamento, levando ao isolamento e ao silêncio, isso quer dizer que o seu marido é horrível? Ou que ele esteja agindo de forma horrível? Ou que você, que é muito sensível, ou não abre mão de sua opinião teimosa? É o seu filho que resolveu se afastar e isolar-se em uma clara rebelião? Foi simplesmente uma decisão de cada um dormir em seu próprio quarto, desconectados, desconexos e fragmentados? Não, tudo isso mostra as marcas de um inimigo externo, alguém que fica presente na sua família, mas não é parte da família. Ele é aquele que quer que o seu casamento sofra. Ele é aquele que deseja transformar a sua casa em um campo de batalha para dois. Ele é aquele que mais tem investido na desunião que deixa o casal vulnerável, suscetível à tentação e carente da aceitação e do amor incondicional que um deveria dar ao outro. Mas será que não é ele que está recebendo a sua frustração? Será que não é ele que está sofrendo com seus revides expressos com desgosto contra o parabrisas do seu carro, enquanto você dirige pela estrada ensaiando o roteiro da sua próxima briga? Porque o fato é que o inimigo é provavelmente quem está tapando seus olhos, enganando-a astuciosamente, levando-a a concentrar toda a sua indignação em seu marido ou em seus filhos. Ele quer que você se sinta melancólica, exausta, sem alegria e desmotivada. Ele quer que você transmita essa imagem do evangelho, aquele no qual você se pauta e o seu casamento e a sua família. Ele quer ver o evangelho manchado, rasgado, maculado na lama do fracasso, morto, colocando um contra o outro, ferindo todos ao redor. Por mais que o pai ame e promova a unidade, o seu inimigo ama e promove a divisão. Onde quer que a discórdia esteja presente, ele nunca está muito longe. E como a maioria de nós sabe, infelizmente, de muitas experiências pessoais, nenhuma ferida dói tanto ou nos machuca tão profundamente quanto aquelas causadas pela nossa própria família. É melhor você acreditar que ele quer uma parte dessa ação. Mas, talvez, ele não estivesse contando com isso. Uma mulher que não aguenta mais isso e decidiu agir através da oração. Por seu casamento, por seu marido, por seus filhos, por toda a sua família. Então vamos lá, é isso. Traga suas questões familiares aqui e vamos esclarecer algumas coisas. Vamos ser específicas. Vamos colocar uma venda no olho do boi, que é a verdadeira fonte de contenda e desconforto e necessidades não atendidas em sua família. Vamos mostrar ao inimigo o tipo de resistência que uma dose constante de oração é capaz de exercer contra os seus planos de demolição. É o seu casamento? Então pare de tentar ser o Espírito Santo em seu relacionamento, responsável por tocar e convencer o seu esposo, até que ele finalmente veja as coisas da forma como você as vê. Eu vou admitir que passei alguns dos primeiros anos do meu casamento convencida de que meu principal dom espiritual era transformar o Jerry. Em nome de Jesus, levei quase duas décadas para começar a perceber que eu estava errada. Mudar o Jerry, como se vê, não é o meu dom espiritual. Em nenhum lugar em 1 Coríntios 12, ou em qualquer outro lugar na Escritura, onde os dons divinos do Espírito de Deus estão listados, aparece, melhorai os vossos maridos. Nem mesmo em uma nota de rodapé. E se nós não soubéssemos disso, pela óbvia ausência no catálogo dos dons espirituais, já não teríamos nos dado conta, por experiências exaustivas, de que o Espírito Santo sozinho pode fazer um trabalho muito melhor do que jamais conseguiríamos. Não. O nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho, não é mudar esse homem, mas respeitá-lo, e em seguida deixar o Senhor fazer o resto. Quando você faz isso, você não está deixando o seu marido fora da responsabilidade, de jeito algum. Você está apenas entregando-o a Deus. Você também está a caminho de descobrir algo a mais. Provavelmente ele não é o único que precisa sofrer alguma mudança. Na verdade, ele provavelmente não é o que precisa, na minha casa pelo menos, da maior mudança. Quanto mais você orar pelo seu marido, mais o Espírito Santo vai chamar atenção para os lugares em seu próprio coração que precisam ser trabalhados também. A única forma eficaz de lutar em favor do seu casamento é orar. A maneira de ver a verdade por trás de tudo o que está acontecendo em toda esta situação é orar. A maneira de colocar as rodas emperradas ou que se desprenderam em movimento novamente é orar. A oração é a forma de isolar os verdadeiros problemas. E oração é como nós nos levantamos por trás desses problemas para atacá-los nas raízes. É assim que isolamos o verdadeiro inimigo. É assim que o mantemos sem ação e longe dos nossos maridos. E a oração é também a forma como Deus chega até nós, mesmo enquanto estamos orando por nossos maridos, convencendo-nos de que talvez o que o nosso marido mais precisa agora é que a sua esposa seja um lugar confortável e seguro para ele pousar. E não uma fonte de discórdia espinhosa e irritante que apenas o agita e piora as coisas. Assim, mesmo que as coisas estejam indo muito bem para você, mesmo que você não tenha muito para queixar-se ou chatear-se, o inimigo ainda está em modo total de ataque ou a espreita na espera da próxima oportunidade para se infiltrar. Então ore e ore ferventemente. São os seus filhos? A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Isso está escrito em Salmo 127, versículo 4. Nós os criamos para jogá-los na nossa cultura, como a imagem de Cristo neles refletida para testemunho ao mundo. Parece novamente com um alvo qualificado para um inimigo que não quer qualquer vestígio de valor e virtude cristãos correndo solto por aí. Quem sabe eles possam assumir posições corajosas de fé e influenciar as suas faculdades e seus amigos. Podem pastorear uma igreja ou administrar um negócio ou envolver-se em missões e oportunidades de ministérios que honram a Cristo e ativamente servem centenas de pessoas. E o pior de tudo, eles podem se casar e constituir toda uma outra geração de pequenos seguidores de Cristo, mantendo sua família vibrante e ardente contra o inimigo muito depois de você deixar essa sua vida, constituindo um legado de fé ou docioso para o futuro. O seu inimigo não consegue suportar nada disso, consegue? Portanto, não se surpreenda quando ele começar a jogar seus filhos. E não pense que isso é porque eles estão sendo teimosos ou dependentes de outros, ou negligentes ou preguiçosos. Satanás conhece parte do caráter deles, tanto os seus pontos fortes quanto os fracos, onde ele pode se infiltrar e tentar impedir o seu crescimento, o seu potencial e sua confiança. Um dos meus filhos, por exemplo, sempre foi propenso ao medo e ansiedade. Desde pequeno, ele demonstra uma tendência perceptível a esse tipo de resposta emocional a estímulos externos. Sabendo disso, avistando isso, eu passei a ser muito específica ao orar por ele, em voz alta sobre ele, mesmo quando ele era apenas um bebê. Eu rotineiramente peço ao Espírito Santo para dar-lhe coragem e para ser um muro de proteção contra as tentativas do inimigo de explorar o meu filho nessa área sensível. Três ou quatro anos atrás, noite após noite, ele começou a ver algo que descrevia como um homem em seu quarto. Na verdade, não podia haver, de fato, um homem lá dentro. As portas externas e as janelas estavam trancadas. Não havia ninguém lá dentro. Parte de mim queria desconsiderar aquela visão e dizer-lhe para voltar para a cama, dormir e não se preocupar com aquilo. Mas ele era capaz de me descrever com impressionante riqueza de detalhes a aparência do homem, onde ele aparecia próximo à sua cama e o quão paralisado ele se sentia quando percebia a presença do homem no quarto. Era como se um cobertor tivesse caído sobre ele, sufocando-o. Assim aconteceu. Comecei a orar por ele, ainda mais especificamente, orar pelo seu quarto enquanto os meninos estavam fora para ordenar que esse espírito de medo deixasse o meu filho em paz em nome de Jesus. Um dia, em particular, quando esse problema parecia estar chegando a um clímax de intensidade, eu invadi aquele quarto como um foguete. Andei pelo chão, citei a escritura, postei passagens bíblicas na parede e impus as mãos sobre as ombreiras e parapeitos das janelas. E eu não estou brincando ao dizer que foi o último dia que meu menino mencionou aquele homem. Até onde eu sei, ele nunca mais foi incomodado por aquele espírito desde então, com aquela intensidade ou daquela forma em particular. Deixar o inimigo passar por cima dos meus filhos? De jeito nenhum. E eu tenho uma forte sensação de que você não vai permitir que ele faça isso com os seus também. O inimigo está atrás dos seus filhos. Eu lhe digo, acredite, saiba disso. Mas o mais importante é lidar com ele, colocando-se em profunda oração em seu quarto e combatendo com as armas espirituais como você, mãe, tem à sua disposição. No próximo áudio, nós vamos falar como o inimigo ataca outros membros de sua família. Eu espero você. Até amanhã. Fica com Deus. Tchau.